Destino Cultural com o Rodrigo, com ótimas dicas para o fim de semana. Olá, boa tarde. Está começando mais um Destino Cultural. E está em exibição nos cinemas o filme Casamento em Família. A história conta sobre Michelle e Allen, um casal que chegou a um certo ponto do relacionamento, onde estão considerando os próximos passos. Eles decidem então convidar os pais para finalmente se conhecerem. Só não sabiam que eles já se conheciam muito bem. O que leva a algumas opiniões muito distintas sobre o valor do casamento. Estão abertas as inscrições para a Orquestra de Violeiros de Urânia. As vagas são destinadas a alunos a partir de oito anos de idade. Para se inscrever, o interessado ou o responsável deve ir até o Complexo Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Ademar de Barros, 1825. As aulas estão previstas para início no dia 8 de março. O Museu Histórico Regional Saburo Yamanaka, em parceria com o Museu da Imagem e Som de São Paulo e com o Museu Afro Brasil, inaugurou no dia 27 de fevereiro de 2023 a exposição Grandes Personalidades Negras, que apresenta 81 obras em grafite. O museu fica localizado na Avenida Gaspar Ricardo, 757, no município de Bastos. A Prefeitura de Palestina abriu inscrições para o curso de teatro. Os alunos da Rede Municipal de Educação já podem fazer as matrículas. Informações pelo telefone 17 9 91 80 68 68. Hoje, dia 3 de março, às 8 horas da noite, no Sesc de Birigui, terá a apresentação do trio Pepper Stone. Eles apresentam para o público sua versão de clássicos do rock nacional e internacional. Já no Sesc de Rio Preto, no dia 5 de março, às 4 horas da tarde, será exibido o filme A Família Adams, totalmente de graça. Prepare-se para estalar os dedos com o clã mais assustador dos cinemas. É preciso chegar antes para tirar o ingresso. E desde outubro do ano passado, no Sesc de Rio Preto, acontece a exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros. É dedicado à trajetória e à produção literária da autora mineira, que se tornou internacionalmente conhecida com a publicação de seu livro Quarto de Despejo, de 1960. A exposição ficará em cartaz até o dia 12 de março, na área de convivência do Sesc Rio Preto, e a entrada é gratuita. E que tal conhecer mais um livro? Nossa dica é o romance Chica da Silva, a história emocionante da mulher mineira escravizada que virou um conto de fadas narrado no cinema, na televisão e na música. Um romance histórico que fala de lutas e também mergulha na força transformadora do amor. E a nossa dica de filme antigo é Dança Comigo. Há vários anos, o advogado John Clark, especialista em testamentos, leva uma vida rotineira, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Apesar de amar a sua mulher, Berville e seus filhos, John sente que falta alguma coisa na sua vida. E por acaso, ele vê na janela de uma academia Paulina, uma bela professora de dança. Esperando se aproximar dela, John se matricula nessa academia de dança, mas Paulina rapidamente elimina qualquer possibilidade de envolvimento com ele. Mas isso não faz deixar as aulas, pois ele acha cada vez mais relaxante e divertido dançar. E essas foram as dicas de hoje. Bom final de semana e até sexta-feira que vem. Quanta coisa legal, né? Muito bem. Você curtir dentro de casa, ora com as crianças.